Bora galera, simbora, na paz, no amor e no carinho hein, let's go, se liga no problema e vem comigo viu, já sabe, teve dúvida na conteúdo da resolução, assista a minha aula física básica, vamos junto, junto não Rafinha, together, questionas assim O agulhão bandeira é um recordista em velocidade, podendo chegar a surpreendentes 110 km por hora, devido a sua forma hidrodinâmica e força física Considerando essa velocidade escala média constante, durante 3 minutos, olha só, durante 3 minutos, a distância que esse peixe é capaz de se deslocar em metros é dia Lembre-se que a velocidade escala média é a razão entre a distância percorrida e o tempo necessário para se percorrer tal distância O que é que ele disse aí nesse problema pessoal? O quarto probleminha da nossa ficha de física básica, que a velocidade média dele era simplesmente 110 km por hora E que ele consegue manter essa velocidade, né, aproximadamente por 3 minutos, ele disse que essa é a velocidade máxima, né, que ele consegue atingir nem a média, é a máxima E que ele consegue manter essa velocidade constante por aproximadamente 3 minutos, ou seja, durante esses 3 minutos, a sua velocidade média é 110 km por hora Porque se ele manteve, a média não pode ser diferente do que 110 E ele quer saber a distância que ele vai percorrer em metros, tá vendo? A distância que ele vai percorrer em metros, é importante você perceber que aqui está em quilômetros Aqui está em horas e aqui está em minutos, ou seja, essa questão está toda misturada E agora, Fafão, o que é que eu faço? O que tu vai ter que fazer é o seguinte, ó, tu poderia dizer, ah, Rafa, eu sei aquela transformação, né, passar para a média por segundo, por quilômetro por hora Calma, vê como seria mais fácil, com menos conta, porque se você divide aqui por 3,6, tu vai ficar com uma dízima Ficar com uma dízima não é interessante, seria muito melhor que tu fizesse do jeito que eu vou fazer Então, ó, ó, preste atenção, vem comigo aqui, vê, eu vou chegar e vou fazer o seguinte 3 minutos eu tenho como passar isso aí para a hora Sério, Rafa, tu vai passar isso para a hora? Vou, vê só 1 hora é igual a 60 minutos Então, quantas horas delta T' vão ter em 3 minutos, ou seja, tu só vai precisar dividir por 60 Quando tu fizer los minutos por los extremitos Que isso vai dar 3 dividido por 60 Vai dar um delta T' para a gente De simplesmente 1 sobre 20 horas Calma, amiguinho do forró Não faz a conta não O que é que tu tem agora? Tu tem a velocidade em quilômetros por hora E o tempo em hora O que é que tu faz? Uma regra de 3 Ai, eu sempre posso fazer por uma regra de 3, é? Sim, pode sim Então, você vem aqui e faz logo Você vem aqui e faz logo São 110 km em 1 hora Qual vai ser a distância X que ele vai andar em 1 sobre 20 horas? Isso aqui vai ser nada mais, nada menos do que a resposta X que ele vai andar Sim ou não? Então, faz meio pelos extremos Tu tem que isso vai ser 110 vezes 1 sobre 20 Veja como a questão era para ser feita assim Quando você fizer essa conta Isso vai dar 5,5 11 sobre 2 O que, Rafa? Quilômetros, tudo bem? Quilômetros Só que veja só, cara Veja Ele quer a resposta em metros Então, você chega e multiplica isso aqui por mil Porque um quilômetro tem mil metros Volta lá para a nossa primeira questão Logo, ele consegue percorrer Simplesmente, pessoal 5.500 metros em 3 minutos É o ligeiro, viu? É o ninja Resposta do problema Não podia ser diferente Letra E Sabe de quê? De É bom demais te encontrar, Rafa Vamos junto, hein? Junto não, Rafinha Together Valeu